Fala galera, aqui quem fala é o de vidro Eu não vou trazer um videozinho de office aí pra vocês galera Se não se inscreva no canal já se inscreva Não se esqueça de deixar seu like, seu like é importante E ajudar demais o canal Galera, hoje antes de começar o video Eu queria pedir desculpa pra vocês Meio que eu me equivoquei, tá ligado? Eu falei que o dia de Halloween seria hoje Porém, o dia normal do Halloween É dia 31 de outubro e não dia 24 E o que que acontece galera? Então a gente tem mais uma semana aí Pra ficar de olho, pra ver se a level up vai trazer Alguma coisa aí de Halloween pra loja, tá ligado? Não chegou nada na loja aí Como vocês podem ver de Halloween A loja continua a mesma coisa A atualização de hoje foi apenas pra mudar o lag ganha Mas antes de eu mostrar o lag ganha pra vocês Eu queria falar pra vocês da nossa parceira ExitLag Se você tem problema de conexão com o jogo A sua rota, o seu ping é zoado mano Você fica tomando conexão a essas coisas Primeiro link da descrição ExitLag aí, você tem 3 dias de graça Se resolver seu problema Você pode estar adquirindo ele Clicando no primeiro link Mais um cupom de vidro E você ganha 15% de desconto Beleza mano? Enfim, vamos lá galera O lag ganha mudou No primeiro dia, você vai estar ganhando aí A Warbox da Macmillan Você tem a oportunidade de pegá-la permanente No segundo dia, você pode ter a oportunidade de pegar permanente A Fabarm STF 12 Compact Ou a normal ou a Gold No terceiro dia, você tem a oportunidade De estar adquirindo aí a Escarelli normal ou a Gold também No quarto dia, a Beireta normal ou a Gold No quinto dia, vai ser a MK14 EBR Que é uma arma muito antiga de 2014 No sexto dia, vai ser a Calico Sniper E no quinto dia, ou aí no sétimo dia O Super Bônus aí Que é o Mega VIP, beleza? E se não me engano, acho que é a MK14 EBR de 2013 Mas enfim, rapaziada Esse é o videozinho aí, mano Foi bem rápido mesmo Mas, mais uma vez Se não é inscrito no canal, já se inscreva aí Não se esqueça de deixar seu like Seu like é importante E ajuda demais o canal Porém, né mano Nada que justifique É apenas elevar para trocar o log e ganhe, cara Coloca alguma coisa por arbox de crawl Coloca alguma coisa de GP para movimentar o jogo O jogo está movimentado atualmente Por causa da ranqueada, beleza? Mas, tem gente que curte outros modos de jogo Tem gente que não joga ranqueado Tem um monte de coisa Tem um monte de coisa, velho Enfim, rapaziada Vamos ficar de olho Vamos cobrar aí Por mais dignidade Para nós, please, beleza? Beijo do gol para vocês Valeu, falou E fui!